Olá, boa tarde! Gente, hoje nós vamos fazer o pássaro no pêndulo. Esse pássaro no pêndulo aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que monta o pêndulo e vamos montar os pássaros também. Esse pássaro no pêndulo aqui, eu vou deixar o molde na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o molde na descrição do vídeo. O molde é gratuito, tá? O molde do pássaro no pêndulo é gratuito e ele vai estar na descrição do vídeo. E nós temos mais 22 modelos de pássaros com moldes à venda. Os pássaros são enfeutro, arara, tucano, papagaio, cacatua, calopsita, ringneck, cardinal, coruja, águia, gavião, canário, beija-flor, tem pica-pau, tem papagaio, não sei se eu já falei pica-papagaio. Temos também cacatua, calopsita, temos pássaro preto, tem corvo, tem pomba de tamanho normal, tem pomba gigante, tá? A pomba é maiorzona, gigantona, 50 centímetros, que é pra decoração, pra fazer apresentação na igreja, né? Tem também, deixa eu ver, deixa eu falar aí, corvo, né? Coruja, então são, gente, são 22 modelos de pássaros com molde à venda, valor pequenininho, pequenininho, pequenininho. Vou deixar o WhatsApp também na descrição do vídeo, tá? E aqui é o pássaro no pêndulo, o molde é gratuito, gente. Esse pássaro no pêndulo aqui, eu vendo muito, 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 muito esse pêndulo, tá? Eu faço um pêndulo assim, ó, com três, faço um pêndulo com três e coloco aqui no ateliê, eu vendo bastante. E o molde dele é gratuito e ele é feito de tecido, mas se você quiser, você pode fazer ele com feltro também, tá? Eu faço esse aqui, o pássaro no pêndulo, porque ele não tem nem asa e não tem, e tanto a cabeça, o bico, a cauda, é tudo junto no corpo, então não precisa de acabamento. Então é só costurar e virar e montar ele. Agora, o pássaro, os pássaros que têm definição de espécie, eu faço em feltro porque o feltro tem melhor acabamento, tá? Então, ó, o pássaro no pêndulo, vambora, vou fazer agora, né? Deixa eu pendurar ele aqui, vai ficar bem penduradinho aqui. Deixa eu virar pra cá, ui, deixa eu colocar aqui. Coloquei um preguinho aqui, vamos ver se ele vai ficar penduradinho, pronto. Nosso pássaro no pêndulo. Então eu vou baixar a câmera aqui, que eu vou mostrar pra vocês, na mesa, né? Vou mostrar aqui na mesa. Gente, entra no canal aí, no canal Ateliê Patrícia Castro, clica na carinha aí, que tem muitas videoaulas, muitas, mas muitas mesmo, tá? Temos bichinhos também, muitos bichinhos com molde gratuito na descrição do vídeo. E tem todos os pesos de porta, o molde é gratuito. Todos, todos os pesos de porta, o molde é gratuito. E tem uns bichinhos que eu vendo molde também, com valor pequenininho, pequenininho, tá? Temos capivara também. A capivara, a melhor capivara do Brasil, que faz o maior sucesso. Já mandei pra Rússia, já mandei pra Colômbia, pro México, pra Portugal, pros Estados Unidos, pra Argentina, pra Bolívia, já falei, né? Então, tipo assim, são vários países que eu mandei molde da capivara. E da arara tucana, do papagaio também, o pessoal gosta bastante, calopsita, os pássaros, eu já mandei pra todos os lugares, do Brasil todinho, todinho. Então, tipo, o molde dos pássaros, o pessoal fazer muitos pássaros e vender, tá? Então, bora lá, vou baixar aqui a câmera. Vou ver se eu consigo. Estão. Aqui, vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui, esses pássaros aqui estão cheios, né? Eu vou encher um pra mostrar pra vocês como que a gente enche. Ó. Tem muitos pássaros. Gente, olha, tá vendo? Eu faço de tecido colorido. Eu faço ele de tecido colorido. Eu faço de tecido liso, com bolinha. Tecido estampado, com liso. Tecido brilhante, ó. O tecido que vocês quiserem, o tecido que vocês tiverem aí, vocês podem estar fazendo, tá? Qualquer tecido que vocês tiverem, pode fazer. Então, ó. Eu vou tirar esse aqui, vou montar esse aqui, ó. Esse aqui eu vou desvirar e montar pra vocês verem que nós vamos montar um pêndulo com esses dois aqui, ó. Vou montar os verdinho. Vou montar esse, esse e o verdinho. Vou montar tudo verdinho. Deixa eu ver. Tem esse vermelho. É. Vou montar aí. Aí nós vamos montar o pêndulo. Ah, outra coisa. O pêndulo, vou mostrar pra vocês como que é o pêndulo. O pêndulo é assim, né? Uma... É um pauzinho. Isso aqui, gente, é vara de pescar. Eu compro vara de pescar média. Média. Ela custa... Aqui eu pago mais ou menos entre oito a nove reais. Antes eu pagava sete. Agora já encareceu os trem tudo, né? Os trem já encareceu tudo. Entre oito a nove reais eu compro. Vem mais ou menos, dá pra eu fazer sete ou oito pedaços, tá? De sete a oito pedaços. Eu faço esse pêndulo. Isso aqui é cordinha. Essa cordinha é verdinha, mas eu só consegui comprar branca porque a verdinha aqui perto de casa acabou. Ou eu gosto de comprar ou verdinha ou pretinha, porque não suja. A branca suja mais, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês com a branca. Isso aqui eu uso essa argolinha de acrílico. Eu uso a argolinha de acrílico. Mas acontece o seguinte, as minhas argolinhas de acrílico, acabou. Só tem essa aqui, a última. E aí eu tô usando isso aqui, ó, de cortina. Isso aqui é de colocar cortina blackout, não tem? Aí os blackout vão rasgando e eu guardo isso aqui tudinho. Então eu vou colocar essa argola. A argola que vocês tiverem, gente. A argola que vocês tiverem, pode usar, tá? Então aqui, ó, um pauzinho de 25 centímetros. Esse aqui tem uns 23 centímetros. Vou pegar esse outro aqui. 25 centímetros, ó. 25 centímetros. Eu vou pegar uma cordinha de 1 metro, tá? Essa cordinha aqui, você vai medir 1 metro. Ó, eu vou colocar aqui. A minha mão faz mais ou menos 1 metro. 1 metro de cordinha. Vou pegar o isqueiro, deixa eu ver se... Tá riscando. Ó, vou colocar pra cá. Ó, risca a pontinha. Sela. Risca a pontinha e sela. Aí nós vamos amarrar aqui, ó. É muito fácil fazer esses pêndulos, gente. Você vai dar duas amarradinhas aqui e colar com o tec bond, tá? Ó, amarrou aqui de um lado. Ele vai ficar, o pêndulo vai ficar com meio centímetro, com 50 centímetros. Por quê? Essa cordinha tem 1 metro. Então você vai amarrar as duas pontas. Uma ponta do lado e outra ponta do outro. Ah, mas e o pêndulo pequeno? Gente, calma que o pêndulo pequeno nós vamos fazer depois. É na hora de montar os pássaros que eu faço, eu coloco o fio encerado. Aqui eu vou colocar... Tec bond. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, pra não... Pera aí, gente. Só um minutinho, um segundinho. Eu vou pegar... Tirar o microfone aqui. Só um segundinho. Gente, eu não gosto muito de... Gente, eu não gosto muito de editar vídeo, não. Porque carrega demais o celular. Eu não vou editar vídeo, tá? Esse vídeo vai ser inteiro. Ó. Eu vou pegar aqui e colocar tec bond. Uns três pingos bem generosos. Você roda assim e deixa ela entrar nesse... Nesse amarradinho. Aqui e aqui. Ó. Tem que colocar tec bond. Você gira. E aí, vamos colocar ele bem arrumadinho. Aqui você deixa mais ou menos um dedo só, tá? Um centinho de cada lado. Agora nós vamos colocar pra secar. Então, ó. Estica aqui, bem esticadinho. Agora eu vou colocar pra secar. Vou colocar aqui. Eu tenho um outro preguinho aqui. Vou colocar pendurado pra secar. Deixa eu tirar esse passarinho daqui. Senão vai encostar no tec bond. Coloquei aqui. Passarinho. 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 Que som é esse? Deixa esse aqui do lado de cá. Pronto. Deixa eu tirar essa folha daqui. Pinguei tec bond nela. Depois eu vou reutilizar ela. Tampa tec bond. Aqui. Um pauzinho pequenininho. Deixa eu ver se tem um pauzinho pequenininho aqui. Gente, eu vou ver se tem um pau pequeno aqui que nós vamos fazer a base de baixo. Ah, eu era pra ter separado tudo, mas não tem problema não. Aqui. Esse pedaço pequeno aqui tem 11 centímetros. Então você usa sempre os pedacinhos que sobraram. 10 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros, tá? Que é essa parte de baixo aqui, ó. É esse de baixo, tá? Eu vou usar esse aqui que tem 11 centímetros. E vou usar o pêndulo. Vou usar esse pêndulo aqui. Que já está seco. O outro nós colocamos pra secar. Esse aqui tem 24 centímetros. Já tá seco, ó. E eu coloquei a argolinha. A argolinha a gente coloca assim, ó. Depois que secou, né? Aqui tá esticado. Você estica bem no meio. Pega a cordinha aqui. Coloca dentro da argolinha. E passa a argolinha por dentro, ó. Pronto. Travou. Eu gosto de deixar a argolinha assim. Tá vendo? Travou. Agora nós vamos montar o pêndulo, né? Agora nós vamos montar o pêndulo. O que que acontece? Os pássaros, ele é assim, ó. O molde que vai estar na descrição do vídeo, ele é assim, ó. Ele é assim. Só que acontece que você vai cortar ele com tecido dobrado, tá? Deixa eu pegar um tecido aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu pegar um feltro. Só que vocês vão fazer no tecido, tá? Vocês podem fazer no tecido ou no feltro. Ou no tecido ou no feltro. Você vai pegar dobrado, ó. Tá dobrado. E você vai pegar esse molde aqui e colocar ele assim, ó. Com essa parte aqui do lado dobrado, tá? As costas do pássaro vai ser do lado dobrado. Não esquece. Aí você vai riscar aqui e cortar bem em cima do risco, tá? Aqui nas costas você não corta. Deixa dobrado. Ele vai ficar assim, ó. Ó. Quer ver? Vou dobrar aqui a barriga pra vocês verem como que ele ficou. Aqui, ó. Assim, ó. As costas. Que esse aqui tá amassado porque tava dentro da... Tava dentro da sacolinha, né? Então, ó. Essa parte é dobrada, tá? Aí você vai passar a costura aqui. Ó. Vai passar a costura aqui. Aí depois você vem com a costura aqui. E vem até lá na frente. Eu deixo aqui sem costurar, ó. Deixa essa parte aqui no rabo sem costurar. Porque eu vou desvirar. Porque depois que você desvira, ele fica todo costurado. Aí só fica essa parte aqui, ó. Só essa parte sem costurar. Que aí a gente vira... E costura. Nós vamos virar e costurar. Então, ó. Esse aqui... A gente vai... Aí esse aqui é a barriga. E esse é o corpo. Vai tá no molde na descrição do vídeo, tá? O molde dele vai tá na descrição do vídeo. Deixa eu tirar esse pássaro pra cá que tá... Tá cutucando as minhas costas. Então, aqui a gente vai virar. Gente, uma coisa importante é o bico. Esse bico aqui... Tem que... Eu viro com, ó. Com o canudinho, tá? Esse é o vira boneca. Tem gente que fala assim... Ai, mas eu não consigo virar. Os pássaros são pequenos. A gente usa canudinho, tá? Qualquer canudo. Qualquer mangueirinha. Quem quiser comprar também o... O vira boneca na internet que vende. Eu também só comprei na internet. Ó. Você vai ajeitar. Aqui no bico, gente. Esse bico, na hora que você virar aqui... Não pode forçar não, senão ele estoura. Aqui a gente pega uma agulha. E puxa aqui, ó. As pontinhas. É só puxar a pontinha. Pronto. Ó. Aí ele fica... Tem que ficar com essa pontinha... Bem puxadinha. Você puxa com a agulha. E aí... Pra esse bico ficar legal... A gente vai colocar um pedacinho de feltro só. De enchimento. Um pedacinho de enchimento. É... Enchimento siliconado. Lá no bico. Leva esse enchimento pro bico. Pedacinho pequeno. Tem que fazer isso. Tem que colocar um pedacinho pequeno. E ajeita ele dentro do bico, tá? Você pega outro pedacinho pequeno. E ajeita lá no bico. Tem que fazer isso, gente. Porque se você pegar pedaço grande... Esse bico vai ficar sem enchimento. Ó. Colocou no bico. Colocou enchimento no bico. Ó o bico. Agora você pode colocar bastante enchimento. Agora você pode colocar. Agora você pode colocar enchimento nele tudo. E outra coisa. Esse pássaro gasta enchimento, tá? Gasta bastante enchimento. Eu não gosto de miséria, não. Porque os bichos não podem ficar frouxos, não. O que que acontece? Esse molde, gente. Vocês tem que cortar. Cortar em cima do risco. Porque esse molde é grande. Tá? Senão o pássaro fica muito gigante. Fica muito gordão. Então vocês tem que cortar ele. Tem que cortar ele. Em cima do risco. Tá? Você vai pegar o molde. Imprimir o molde. Passa ele pra uma caixa de... De filtro de papel. Uma caixa pra um EVA. Uma caixinha de leite. Tá? Pra poder ser... Bom pra poder riscar. Pra ficar mais firme pra riscar. Aí... Vocês vão... Pegar e cortar. Em cima... Do risco. Ó. Bem firme. Eu vou colocando camadas. Eu não gosto... Do enchimento embolorado. Tá? Não gosto do enchimento embolorado. Eu tenho o enxedor que eu comprei. Enxedor de boneca. Só que o cabo dele é muito grande. Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Esse aqui veio junto com os vira boneca. Que eu comprei um kit. Você compra ele sozinho na internet também. Tem esse enxedor aqui. Mas eu acho ele muito grande. Então fica um pouco pesado. Aí... Eu tenho esse aqui. Isso aqui é aqueles trens. Aqueles garfins de fundir. Eu cortei a ponta dele aqui, ó. Que ele vem com a ponta afiada. Eu cortei e lixei aqui. Lixei pra poder não ficar furando os meus tecidos. Aí eu gosto dele. Em loja de... Em loja de importado. Você vai achar muito esses garfins, tá? Quem não tem a que esse kit de fundir. Eu não tenho não. Mas é a minha irmã que tinha. Aí ela... Deixou esses garfos pra trás. Que ela foi embora pros Estados Unidos. Tem uns nove anos já. Que a minha irmã foi pros Estados Unidos. Aí ela deixou as vasilhas dela. Tu com a minha mãe. Aí algumas coisas eu peguei. Né? Porque é muita coisa. E outras coisas não. Então peguei esses garfins. Eu... Era pra... Eu peguei pra usar na cozinha. Mas eu não uso esses trens não. Eu uso no artesanato. Aqui, ó. Tá vendo como que eu fiz ele colorido? Ó. A barriga que eu fiz. A barriga vermelha. E o corpinho de outra cor. Mas quem quiser, gente. Pode fazer tudo de uma cor só. Eu gosto de fazer colorido. Porque minhas clientes... Ó. Os meus clientes. Que na verdade os clientes de pássaro, gente. É mais homem que mulher. Mas as mulheres compram também. Mas eu vou falar com vocês uma coisa. O homem gosta mais de pássaro do que de mulher. Do que mulher. Então, eu tenho muita gente que compra meus pássaro. Aí, eu faço esse colorido. O pessoal gosta desse colorido. Ó. Aqui eu já enchi. Aí o que que acontece? Enchi o corpo. O corpo tá bem... Aí eu faço assim, ó. Tem que dar essa massagem pro enchimento ficar todo arrumadinho, tá? Ó, você dá essa massagem pro enchimento ficar todo arrumadinho. E acontece o seguinte. No rabo, eu coloco pouquinho. Eu não coloco muito. Tem gente que estufa. Coloca esse rabo todo estufado. Não. Não é pra fazer isso, tá? Não é pra fazer estufado. É pra fazer ele bem... Molinho. O rabo, gente. É pouco enchimento. O corpo, não. O corpo tem que tá bastante enchimento. O corpo você vai fazer firme. O rabo, não. Ó. O rabo tem que tá molinho. Ó. Pronto. Enchemos. Agora eu vou pegar uma agulha. Porque nós vamos fechar isso aqui, ó. Por que que eu gosto de deixar a beiradinha aqui, ó? Eu deixo só essa beiradinha pra virar. E aí eu vou costurar com ponto invisível. Ó. Esse aqui é o pássaro. Pássaro no pêndulo. Vou pegar uma agulha. As minhas agulhas vão sumir em tudo. Porque eu vou fazendo as coisas pro povo aqui de casa. E aí eu vou levando as minhas agulhas. Vai ficando pra lá. Deixa eu ver. Ah, tem aqui. É porque eu gosto de fazer ponto invisível com agulha fina. Não gosto de agulha grossa. Deixa eu pegar. Ah, e o ponto visível eu faço com a linha da cor. Tem verde aqui. Esse aqui é mais clarinho. Ah, gente. Pra quem que tava perguntando, ó. Esse aqui eu compro no... Compro na internet também. Mas tem que ser bobina baixa. Bobina alta. Pra máquina... Pra máquina de... Máquina de costura caseira, a bobina é baixa. Aquela máquina... Aquela máquina antiga, a bobina é alta. Aquelas pretinhas... Eu tenho uma pretinha aqui. Eu tenho duas caixinhas. Eu tenho a caixinha de bobina alta. E a caixinha de bobina baixa. A minha... A minha máquina cinja facilita. Acho que tem mais ou menos... Acho que tem só quatro anos que eu comprei ela. Tem quatro ou cinco anos. Não sei. Acho que tem uns quatro anos só que eu comprei ela. Eu usava a pretinha. Máquina reta. Ó. Nozinho da vovó. Passa pra dentro. Ixa. Deu uma embolação aqui. Embolou meio mundo aqui. Ixa. Não sei o que eu fiz aqui. Frente do ventilador. Meu ventilador tá aqui. Gente, aqui tá... No Espírito Santo. Aqui é Espírito Santo divisa com Minas Gerais. Tá um calor. Um calor. Eu tô aqui debaixo das minhas pernas suando. Não dá pra trabalhar sem ventilador, não. Porque eu moro, gente. Aqui na minha casa. É em cima da casa da minha mãe. Então, é segundo piso, né? E não tem nada do lado. Nem do lado, nem do outro, nem do outro lado. A minha casa, na verdade, é no meio assim. Não tem... Tem a rua. Que é aqui do lado dos quartos. E do lado da cozinha bate sol também. Porque a minha casa fica assim. O sol pega sol de todos os horários. Todos os horários pega sol aqui. Ó. Ponto invisível é um pontinho lá... Um pontinho cá. Um pontinho lá... Um pontinho cá. Ponto invisível. Pra lá. Gente, quem quiser ir nas minhas outras redes sociais também. Eu vou deixar o link... Vou deixar o link do Instagram aí também, tá? Do WhatsApp. Pra quem quiser comprar os outros moldes. Esse aqui, gente. O molde é gratuito. Vai estar na descrição do vídeo. Vocês podem entrar aí. Clica onde que fica. Três pontinhos mais. Aí você clica lá. Aí vai estar um link azul. E nesse link azul, você vai clicar no link azul. Aí ele vai ficar... Aparecer preto. Vai aparecer a foto. E o molde. Aí você vai clicar onde que tem uma setinha. Pra baixar. Você tem que baixar no seu celular, tá? Aí quando você baixar no celular. Você vai lá na sua pasta do... No arquivo do celular. Tá? Você vai no arquivo do celular. Que você vai... Ah, essa porta... Pronto. Você vai no arquivo do celular. Você vai encontrar o seu download, tá? Que você vai fazer download do molde. Ó. Fechei. Ajeito, né? Porque aonde que a gente costura, ele fica mais... Sem enchimento, né? Você ajeita aqui. Ó. Ele tem que ficar assim, ó. Mas... Ele tem que ficar assim, ó. Mais fininho. Ele não é pra ele ficar estufadão. Ó. Ele tem que ficar assim, ó. Tá? Tem que ficar mais fininho. Aí aqui, nós vamos fazer... Com a... Vou fazer o fundinho do olho. Vou pegar outra agulha. Você vai colocar... A linha 10. A linha de pipa. Pra fazer o fundinho do olho. A minha gata não sabe se entra no quarto, se sai do quarto. A minha menina tá dormindo lá, com o ventilador ligado. Ela não sabe. Se ela vem pra cá, você vai pra lá. Abrindo a porta. Ó. Tá fechadinho. Agora a gente vai fazer o fundinho do olho aqui. Pra cá. Eu faço três vezes. Pra lá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Eu vou voltar pra cá e já vou cortar porque ele já travou. Ó. Travou. Fazer o fundinho do olho porque nós vamos colocar... O... Nós vamos colocar... A meia pérola preta. Vamos colocar o olho, né? Com a meia pérola preta. Ó. O pássaro no pêndulo. Agora deixa eu ver. Eu vou colocar essa meia pérola número oito, tá? Vocês podem estar colocando aqui nesse pássaro. Você pode colocar ou a meia pérola preta. Seis. Ou a oito. Você pode... Vou deixar todas aqui coladas no meu dedo. Porque... Pra tirar aqui depois... Demora. Tá vendo como é que demora pra tirar? Porque tem uma colinha aqui, ó. Gente, isso aqui é super baratinho, ó. Super baratinho, tá? Comprei, ó. Tem um tempão. Mas dá pra fazer muito, muito pássaro mesmo. Dá pra fazer muito pássaro. Você compra nessas lojinhas de importado. Então, nós vamos usar um pinguinho de cola quente. Coloca um refil. Um pinguinho de cola quente. Coloca muito não, tá? Pra não borrar. Um pinguinho de cola quente. Eita. Cai não. E um pinguinho de Tecbond. Ah, Patrícia, mas por que você coloca as duas colas? Por quê? A cola quente ajuda a grudar no tecido. E a Tecbond ajuda a grudar o olho. Se você for colocar só a cola quente, ela vai colar. Só que com o tempo ele vai soltar. E se você colar só o Tecbond, ela não cola porque no tecido, o tecido vai sugar. O tecido vai sugar a Tecbond. Então, ó. Coloquei muita cola aqui. Aqui eu vou ver se eu coloco menos. Porque o outro lado eu coloquei bastante. Um pinguinho de cola quente. Um pinguinho de Tecbond. E bota o olho. Esse olho, lembrando que esse olho aqui é o número 8, tá? Meia pérola 8. Mas você pode estar colocando a meia pérola 6 também. Gente, o olho de pássaro é pequeno, tá? O olho de pássaro não é grande não. Ó. Se eu quiser colocar menorzinho, é o número 6. Vou reservar esse pássaro aqui. Colocar ele aqui. Agora nós vamos fazer o outro. Esse aqui, o bico dele... A gente foi minha menina que encheu. Ela não puxou o bico não, ela virou. Deixa eu puxar o bico dele pra... Ó, puxou o bico aqui. Como não encheu aqui, eu vou pegar uma agulha e puxar o enchimento pra cima. Pronto. Puxar esse enchimento pra cima. Aqui, nós vamos arrematar também com o ponto invisível. Essa linha tá escura. Vou pegar uma linha mais clarinha. Vou pegar essa aqui. Gente, lembrando que o molde vai estar na descrição do vídeo, tá? Gente, é... Pra pegar o molde, gente, entra na descrição do vídeo. Onde... Gente, tem gente que não sabe o que é descrição do vídeo. Descrição do vídeo é onde que tá o título do vídeo. Onde que tá escrito o que que a gente vai passar, né? No vídeo. Então, é a descrição do vídeo, é aonde que está escrito o título. Aí, lá, tem três pontinhos, mais. Aí, você clica no mais. Clica onde que tá escrito mais. E aí, você vai ver um link azul. Você clica no link azul onde tá escrito molde grátis. Clica no link azul. E... Porque tem... Eu vou deixar o link do Instagram, o link do WhatsApp também, tá? Quem não tem Instagram, gente, tem o Facebook, tá? Vou deixar o link do Facebook também. Pronto. Aqui... Aqui também. Ó. Agora, nós vamos também fazer o olhinho. A marcação do olho. E colocar o outro. Esse... Esse pássaro no pêndulo aqui, gente, é muito rápido. E você usa todos os tecidos. Muito rápido. E você usa todos os tecidos. Pra vender, é muito bom. Muito bom mesmo. Já vou fazer o nozinho aqui, que pro próximo ali. Que são três. Eu uso um pêndulo com três. Antigamente, eu fazia um pêndulo com cinco. Só que um pêndulo com cinco, a gente acaba vendendo pra poucas pessoas. E o pêndulo com três, a gente vende pra todo mundo. Ó. Um pêndulo com 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 um pêndulo gente tá aqui, bom. Pronto, esse pássaro também tá pronto, depois nós vamos colocar no pêndulo. Agora, esse outro aqui. Esse aqui também, que ó, esse aqui é bem douradinho, ó. É os tecidos, gente, o tecido que tiver, você faz. Se passa no pêndulo aqui, ele é aproveitador de tecido. Vou usar essa linha aqui, porque o dourado, né, combina com ela. Um pontinho lá, um pontinho cá. Esse arremate aqui é muito bom. E aí E aí Corom, tororô. Agora, já Arrematei aqui Aqui Aí, você ajeita Que aqui tem que ficar mais fino, como eu falei com vocês. E quando a gente costura também essa beirada aqui, ela fica com pouco enchimento. Você ajeita ele Agora a gente vai Fazer a beiradinha do olho O fundinho do olho Um pra lá, um pra cá Vai e volta Vai E volta Vai E volta Pronto, aí já pode cortar Porque ele já travou Não precisa nem dar nó, não Não precisa nem dar nó que ele trava Facinho, facinho Um pinguinho de cola quente A gente usa cola quente só nisso aqui ó, só no olho Porque o corpo é tudo costurado Um pinguinho de tec bond Um pinguinho de tec bond E bota o olho E bota o olho Segura Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ou nove, dez Pronto Segurei Um pinguinho de cola quente Um pinguinho de tec bond E bota o tec bond E bota o olho Ui Colei os dois lados do dedo Pra fechar o tec bond Que eu achei um tec bond Que eu achei um tec bond grandona Muito bom Grandona Precisando ir lá comprar mais dela Que rendeu bastante pra mim Comprei de cem gramas ó Essa aqui é de cem gramas A outra que a gente é acostumada a comprar Não é propaganda não gente Mas é porque a gente ajuda Essa aqui é de vinte gramas Eu pago nela aqui na rua dez reais Essa é vinte gramas Eu pago dez reais Aqui eu paguei trinta e noventa e nove No mercado Comprei isso pro mercado De cem gramas Então eu ganhei né Então foi Eu ganhei quarenta gramas Aqui ó Eu ganhei dois vidrinhos desse aqui ó Paguei trinta reais só Então eu ganhei dois vidrinhos Comprando um de cem gramas No supermercado que a gente Gente no Os supermercados que vocês fazem compra Que vende a TechBond Pede o dono do mercado Pra poder fazer pedido pra vocês ó Compensa muito mais tá Muito mais barato E ele estraga menos também Aqueles vidrinhos pequenininhos Seca muito rápido Ó pronto Os nossos três pássaros no pêndulo Né Só que nós vamos fazer muito mais né Depois nós vamos fazer muitos e muitos e muitos e muitos Os pássaros no pêndulo Agora Vamos colocar no pêndulo né Porque o pássaro no pêndulo tem que estar no pêndulo E o que que acontece O pássaro no pêndulo eu coloco com Linha Não cola Não cola Pelo amor de Deus Eu uso A linha de novelinho Eu uso a linha marrom Ou a preta Ou a marrom ou a preta tá Quem tiver cinza também pode colocar Então ó Vou colocar Esses dois em cima E esse aqui embaixo Deixa eu ver Não Esse embaixo Esses dois em cima Combina mais Aqui ó Eu coloco Bem próximo Aqui Eu vou dar um nozinho Não colocar a linha muito longa não Porque cada pássaro eu vou colocar Vou colocar uma linha Porque a linha longa Ela engastalha demais Então ó Deixa eu sair pra cá Aqui ó Aí você vai fazer Vai circular aqui ó É esse aqui que vai segurar o pássaro Mas Tem um truque também Pra esse pássaro não girar aqui ó Ó Uma Duas Três Você pode colocar até cinco voltas Eu acabei aproveitando Vou aproveitar essa linha Três Eu coloco seis voltas tá Quatro Cinco Seis Então ó Aí aqui eu já vou dar um nozinho Eu vou aproveitar essa linha E colocar outra Na verdade eu gosto de colocar a linha Eu gosto de colocar a linha Que dá pra fazer dos dois lados Mas Como essa linha aqui já tava na agulha Pra não jogar ela fora Aí eu vou fazer aqui Vou acabar colocando uma linha Que dá pra fazer os Esse e mais dois Ó Dá um nozinho Aqui ó Tá vendo Eu dou seis voltinhas Tá bom aqui Aí eu enfio a agulha pra dentro E saio do outro lado E corto Aqui ó Agora eu vou colocar uma linha maior Bem maior Porque eu tava aproveitando a linha Que tava na agulha Pra não jogar fora Né Porque se eu tirasse ela Se eu tirasse essa linha da agulha aqui Depois ali ia sumir E jogar Porque fica tudo perdido É assim Eu sou uma virginiana Organizada Desorganizada Eu sou uma pessoa Muito bagunceira Eu gosto de ver as coisas Organizada Mas eu sou muito bagunceira Porque eu deixo pra fazer Pra organizar depois Aí agora eu vou colocar do outro lado Eu não faço nó não Eu deixo pra dar um nó aqui ó Eu dou Uma Duas voltas Na ponta da agulha E puxo Ó Cada pássaro Eu vou dar duas voltas Tá Que é pra parecer Que é o pezinho deles Quem quiser fazer pezinho Gente Faz pezinho Mas aí você tem que cobrar mais caro Tá Duas Os outros pássaros Eu tô fazendo pezinho Agora de arame Gente Entra aí no canal Entra aí Clica na minha carinha Entra no canal Tem vídeo Tem dois vídeos Que eu ensino a fazer O pezinho dos pássaros Tá Que é o pezinho de arame Com linha ou lã Com lã ou barbante Deixa eu puxar um fio aqui Ai pronto Aqui eu já vou Dar a laçadinha E arrematar Deixa eu abrir a linha Gente Linha de algodão Elas Ó Pronto Elas são danadas Pra poder folgar um lado Pronto Aqui ó Os dois pezinhos Só que se eu deixar assim Ele vai Ó Ele vai ficar de cabeça pra baixo Se eu deixar assim Ele vai ficar de cabeça pra baixo Aí eu coloco aqui A gente tem que fazer isso Minhas amigas artesãs Gente Vê o vídeo todo Pelo amor de Deus Vocês vão fazer as coisas Vê o vídeo E depois vai lá no WhatsApp Uma perguntação De como que faz o trem Se eu mandei o vídeo Pra ver o vídeo Aqui ó Depois ela fica chateada Que o pássaro vira Não é Tem que ver o vídeo Aqui ó Tá vendo Aqui Aonde que vai ser o Eu vou pegar A linha Da cor Vou pegar a linha verde Ó A linha verde Né E vou Prender aqui ó Uma Duas voltas Aqui pra dar um nozinho Aqui ó Aqui você vai dar Voltinha E vai prender O pêndulo No pássaro Ó E vai prender o pêndulo No pássaro No pássaro aqui ó Tá bom Só uma Só um Umas voltinhas Já prende Cortei Pode dar o vento Que for Que isso aqui Não vai virar mais Pode dar o vento Que for Que não vira mais Ó Ele não vai virar mais Tá vendo Não vira mais Por quê Tem que prender A cordinha no pássaro Agora nós vamos colocar O outro pássaro Do outro lado Aqui E esse pássaro Não pode ser colado Com cola quente aqui Porque vai ficar ridículo Fica horrível Acabamento péssimo Tem que ser Costurado Aqui ó Se você colar Vai ficar feio Porque eu já fiz isso Gente Fica ridículo Fica feio demais Ó O outro lado aqui As voltinhas Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis voltinhas Aí aqui eu já vou Aproveitar E dar E dar O nozinho Fia lá pra dentro E arremata E eu já vou fazer do outro lado Porque a linha acabou Então vou pegar a linha Vou pegar uma linha Que dá pra fazer As três voltinhas agora O outro também O outro também tem Pronto Essa linha Essa linha aqui é Cléia Tá Linha Cléia Eu Pode usar a Anne Também Se tiver a Anne Mas eu prefiro a Cléia Que ela É mais É Ela é mais firme Né Mas tanto faz Gente Mas tendo uma linha Grossinha Agora não inventa De fazer isso aqui Com o cordão encerado Não que eu já inventei Ele O cordão encerado Na hora de puxar Ele Ele puxa o enchimento Todinho pra fora Aí é bom Fazer a linha Com a linha de algodão Aqui Vou fazer lambança Puxei demais Ó Ela arrancou o fiozinho Veio com o enchimento Todo pra fora Vou ter que cortar Aqui Deu um Lózinho Eu puxo a linha Aqui Agora eu vou E Uma Duas Voltas Puxar com delicadeza Se a gente puxa Rápido demais E acaba Fazendo Cagada Ó Uma Engastalha Todas as vezes Que você vai Passar a linha Assim Se engastalha Em duas Pra cá Três Quatro Cinco Seis Ó Uma Uma Duas Volta Meu Deus Esse pedaço Aqui tá Aí Pronto Enfia a agulha Pra dentro E sai aqui E corta Aqui Aqui A gente vai Chegar ele Pro canto E prender Aqui também Vamos prender Aqui Tem que prender Tem 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 que prender Aqui Porque se você Não prender Ele vai Ficar rodando Fazer um Nozinho Uma Duas Vezes Nozinho Aí eu vou Passar aqui Pronto Tá Preso Se você quiser vender Assim o pêndulo Só de casalzinho Pode também Tá Quem quiser fazer Assim ó Pra Pra alguém Dar de Presente Lembrancinha De casamento Você pode fazer Você pode fazer O rosinha E o azulzinho Pode fazer Todos os dois Branquinho Tá Pode colocar florzinha Aqui Você pode enfeitar Esse pêndulo Tá Quem quiser Pode enfeitar Se vocês quiserem Pode estar enfeitando O pêndulo Pode deixar Só assim De casalzinho Tá O pêndulo O pássaro no pêndulo Ó Pode deixar ele De casalzinho Eu gosto de colocar Três Que é pra ficar Volumoso E aí ele rende mais Tipo assim Rende mais pra gente Porque o olho Da pessoa Cresce né Quando é muito Aí eu vendo A pessoa fala assim Mas esse valor É só É cada um Ou é os três Aí eu falo Não é os três Aí a pessoa já quer Aí ele já quer Ah eu quero esse aqui Mas eu quero aquele pêndulo ali também Ah mas eu gostei Daquelas três cor lá Aí o outro O marido vai e fala assim Mas eu gostei dessa cor cá Aí a esposa fala assim Mas eu gostei da cor de capa Então leva os dois Eles que falam né Eles falam Ah eu então Vou levar os dois Então eu vou levar esse aqui Que eu gostei E o outro Levo o outro Né Aí são um jogo de cores Que você faz Agora aqui Eu vou pegar esse pauzinho E colocar aqui ó Que é o que eu vou colocar Na parte de baixo Vou colocar do mesmo jeito gente São duas voltinhas Que é os pezinhos dele Quem quiser fazer os pezinhos de arame Pode fazer Mas aí você tem que cobrar mais caro Os pezinhos de arame Eu coloco nos pássaros Que eu cobro mais caro Esse aqui Como eu vendo mais barato Eu coloco ele costurado no pêndulo E outra coisa Isso aqui também Quando se a pessoa quiser lavar Você fala pra sua cliente Você fala pro seu cliente A sua cliente Se quiser lavar Os pássaros podem ser lavados Porque eles são de tecido Então a pessoa vai tirar Vai só cortar com a tesoura aqui A linha E depois é lá A pessoa mesmo pode colocar A pessoa mesmo Porque isso aqui é só uma linha passada A pessoa mesmo pode tirar e lavar, tá? Tira Ou pode lavar no pêndulo também Eu lavo no pêndulo Pode lavar Os meus hoje eu lavei no pêndulo Mas quiser Quiser lavar Fora do pêndulo É só tirar a linha E depois coloca outra linha Do lado de cá Aí eu vou do lado de lá agora Ó De um lado Aí eu sempre gosto de colocar Esse gominho aqui no meio Que aí depois ele não sai Nem pra lá nem pra cá Dois Três Quatro Cinco Seis Aí aqui eu vou dar Uma, duas voltas E Vá do lado de cá Porontororô Aqui tá O pássaro no pêndulo Pequeno, né? Sozinho Agora eu vou colocar Do lado de cá Aí eu uso Isso aqui se chama Cordão Enserado Eu vou pegar um pedaço Mais ou menos, ó Isso aqui é Trinta e Vamos pegar Trinta Sessenta centímetros Por quê? Porque nós vamos ter Que deixar um pedaço Dentro do pássaro Aí eu vou pegar As duas Pegar as duas pontas E colocar Numa agulha grossa Pronto Peguei as duas pontas Coloquei na agulha grossa Essa ponta aqui Onde que tá dobrado Aqui onde que tá dobrado Aqui Eu vou colocar aqui No meio E vou passar Esse aqui por dentro Ó Marrei aqui Tá vendo? Lacei aqui, ó Lacei aqui Agora aqui Na altura da cabeça Aqui perto do pescoço Eu vou fazer assim, ó Passar essa linha aqui Aqui eu vou deixar Mais ou menos De doze a treze centímetro Aqui, ó No fio, tá? Então eu vou dar um nó Tira aqui Eu vou dar Uma Um nó aqui Duas É um nó Pronto Eu dei um nó aqui, ó Deu um nó aqui Ali Aqui eu só lacei Aqui eu só lacei Aqui eu dei um nó Aí eu vou pegar essa linha E vou jogar aqui pra dentro Colocar aqui Meu Deus Pronto É porque já tem quase uma hora de vídeo Mas tá bom Ó É vídeo com detalhe, gente É pra aprender É pra aprender Os vídeos são longos Mas são com detalhes É tudo técnica Pra você aprender Cortei aqui o excesso E agora está pronto O nosso Mais um pássaro no pêndulo, tá? Então tá pronto Mais um pássaro no pêndulo Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Peraí Aí Então aqui, ó Mais um pássaro no pêndulo E a gente vai colocar lá fora pra vender A gente vai colocar lá Eu penduro na minha sacada, né? Lá embaixo Na sacada não Na marquise Lá embaixo Eu penduro Eu penduro Ó Os pássaros no pêndulo Tá vendo? Então, ó Beijo, 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 beijo Tchau, tchau, tchau Peguem o molde na descrição do vídeo E faça os seus pássaros no pêndulo Isso aqui eu já vou pendurar lá embaixo Agora pra vender Essas cores aqui, ó Vende facinho, facinho Faz umas cores bacanas aí E vende pro pessoal, tá? Beijo